Música Fala galera do András de Gamer, quem fala com vocês é o Roberson Galera começando aqui mais um vídeo do canal E manos no vídeo de hoje vamos falar a respeito de mais um jogo de PC que deve vir para mobile no futuro E é um jogo muito bonito, um jogo de FPS com modo história e já já eu falo mais a respeito dele Mas caso vocês não tenham visto o vídeo que saiu aqui no canal ontem, onde eu falei do Apex Legends Que também é um jogo de PC e console que vai vir para mobile no futuro Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque talvez alguém não saiba o que é o Apex Legends Ele é um novo Battle Royale galera da EA que está fazendo sucesso estrondoso O jogo foi lançado há 3 dias e já tem mais jogadores, na verdade não mais jogadores Porém mais viewers na Twitch, pelo menos ontem estava assim, do que o próprio Fortnite Então ele vai vir para mobile no futuro, tem um potencial gigantesco para crescer Então vamos lá, veja o vídeo caso vocês não tenham visto Mas no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Bright Memory Um jogo de FPS com modo história que por incrível que pareça não se popularizou muito aqui no Brasil Ele foi lançado no dia 12 de janeiro lá na China Na verdade não na China, em todo o mundo Porém ele é feito por desenvolvedores chineses Então por conta disso que ele não tem feito tanto sucesso aqui no Brasil Ele saiu em Early Access e ele não tem legenda em português Não tem dublagem em plor... em plortuguês? Aí fica complicado né cara Ele não tem dublagem em português Então isso acaba tirando um pouco do interesse da galera Porque é um jogo com modo história E não entender a história do jogo é um tanto quanto sem sentido Mas eu vou ler aqui a história do jogo Meio que a sinopse do jogo que conta mais ou menos essa seguinte história É de uma aventura de um membro de equipe da SRO Que é uma organização de pesquisa científica Que em 2020, em uma investigação de crimes de relíquias culturais Descobriu um material em uma espada antiga Que poderia despertar criaturas mortas As organizações militares terceirizadas Infiltraram-se no Instituto de Pesquisa da SRO E tentaram agarrar o material Eles mudaram as coordenadas do transmissor para o Ártico Onde encontraram uma terra no céu Na qual existe um grande número de criaturas antigas A SRO deve parar a conspiração das organizações militares E descobrir a verdade Então o jogo se baseia mais ou menos nessa história galera Uma organização, na verdade um membro de uma equipe Dessa organização da SRO Vai encontrar uma espada Que vai conter um material Que é capaz de despertar criaturas antigas mortas E algumas organizações militares terceirizadas Vão se infiltrar nesse instituto Para poder pegar esse material Pegar essa espada com esse material Provavelmente para poder, sei lá Usar como arma ou algo do tipo Despertar algumas criaturas antigas Para usar ao seu favor Então a SRO, que é essa organização Que descobriu essa parada toda Agora vai ter o papel de fazer com que Ninguém use essa parada de forma indevida Então mais ou menos o jogo se baseia nessa história Você vai lá pro Ártico Que vai ter diversas criaturas antigas Tá ligado? Então por isso que o jogo tem uma cara mais futurista E olhando essa gameplay Vocês vão ver cara Que o visual do jogo é muito bonito Tipo, ele é um jogo com uma pegada Um pouco mais futurista E é basicamente esse jogo Que vai vir pra mobile Aí você fala Robson o jogo é pesado Graficamente Ele não pode vir pra mobile Por incrível que pareça galera Esse jogo Ele só perde 4 GB No PC Então não é um negócio impossível Pra vir pra mobile Porque se você for lembrar bem O Grid Autosport Tá pesando no iOS Cerca de 6 GB Ou é 6 ou é 8 Há um tempo atrás era 6 Só que já deve ter tido atualizações E o jogo deve estar mais pesado hoje em dia Então trazer pra mobile Um jogo que no PC Ele pesa 4 GB Não é um negócio de outro mundo não Pelo menos Não em 2019 O jogo pode ter sim Um gráfico muito bonito Mas a gente já vê Diversos jogos com Unreal Engine 4 Funcionarem no mobile E esse jogo também Tem Unreal Engine 4 Então não duvidem Que isso pode acontecer Tipo, pode ser pesado Pode ser que sim Mas de fato Esse jogo vai ganhar Uma versão mobile Inclusive Já tem um pré-registro dele Lá no TapTap Tanto para Android Quanto para iOS Porque ele se trata De um jogo chinês Onde obviamente Ele tem mais força na China Então o TapTap É um site chinês Que disponibilizou O pré-registro do jogo Lá no servidor deles Então se vocês quiserem Fazer o pré-registro Se vocês se interessaram Pelo jogo Então o link Vai estar aqui na descrição Mesmo que você não entenda Muito bem Como é mais ou menos A história dele Pelo menos não Se você não souber Nada de inglês Mas para você que sabe Vai ser GG O jogo tem visuais Muito bonitos Ele se passa Em uma espécie de ilha Cara Então toda a ambientação Do jogo vai estar Muito rica Tipo Cachoeira Sei lá O ambiente se movimentando Folha se movimentando Nas árvores Sei lá Raios caindo do céu É incrível O jogo é muito bonito É uma pena Que ele não tenha Se popularizado no Brasil E que os desenvolvedores Não tenham feito Muito por isso Tipo Sei lá Pelo menos Traduzir o jogo A legenda do jogo Para português Mas é isso O jogo é muito bom Pelo menos na minha visão E também vendo Pela gameplay Pelo trailer gameplay Ele aparenta ser muito da hora Ter uma cara Um pouco skyfi Por assim dizer Uma cara um pouco Mais futurista Que envolve Experimentos científicos E tudo mais Eu particularmente gosto Então se vocês curtem também O link do pré-registro Vai estar aqui abaixo Na descrição Mas é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Do canal Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilha Com seus amigos Inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri